Oi gente, então, daquela maneira que a gente ficou combinado, vlog semana sem semana não, eu tô indo pra aula agora, essa segunda, hoje é segunda-feira, eu tenho uma aula e depois eu tenho prova, então depois da prova eu vou mostrar os mapinhas e as coisas que eu fiz pra prova, porque agora eu tô meio, tipo, nervosinha e tá. Agora vai ter reunião com a comissão da formatura, a gente resolveu dar nossa festa do meio médico e vamos ver o que vai dar, tá, um rolo de lugar, aquela coisa, pra ser um festão. Bom gente, tô em casa, são 15h para 1h, eu cheguei, foi tipo, cheguei meio de 20, 25 minutos, só do tempo de almoçar e arrumar algumas coisas e daqui a pouco eu já tô indo, então eu vou aproveitar aqui que eu tô esperando um pouquinho pra mostrar pra vocês as coisinhas da prova que eu falei. E vamos ver como que fica o ângulo dessa câmera, né, que quem me acompanha no Insta aí viu que deu uns probleminhas ali com o ângulo da câmera e tudo mais, é, então vamos ver como é que fica. Gente, ai bola! Oi! Bom, então nessa prova caíram 5 aulas, né, a prova era na segunda-feira, no caso, e ontem eu não tive muito tempo pra estudar porque eu fiz foto, no caso, mudei de lugar que lá tava com muito barulho. É, então eram 5 aulas e como eu fiz foto ontem eu não tive tempo de fazer todos os mapas, acabou me faltando um pouquinho de tempo, mas eu fiz 3 mapas, né, esse aqui é o primeiro. Ó, achei que ficaram tão bonitinhos. É esse aqui. Também, e este aqui. É, e a matéria é farmacologia, então eu gosto muito de fazer mapa pro farmaco porque esses aqui são os do, os resumos onde eu fiz, dos quais eu fiz os mapas, né, é, porque, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, é, penicilinas, né, penicilinas se divide em várias partezinhas, e com o mapa eu consigo organizar muito bem a minha mente, sabe? Tipo, é, ficar muito claro na minha cabeça o que é de cada coisa. E aí as outras aqui que eu não fiz mapa. Essa, essa aqui, esse assunto aqui, e esse daqui. É, o que aconteceu? Eu tava lendo, 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 e simplesmente não tava entrando esse aqui na minha cabeça hoje de manhã, antes da prova, que eu acordei 5 horas, porque eu sou dessas. Meio, meio assim, culpada, porque quase não tinha estudado, e fui estudar. E daí eu fiz isso aqui. É um mini esqueminha com cada fármaco de cada classe, sabe? Pra ver se eu, e com cores diferentes, pra ver se eu conseguia decorar as coisas, e ajudou bastante, sério, ajudou muito, porque não ficou no nível desse, óbvio, porque foi feito, tipo, em 10 minutos. Mas, foi bem, assim, suficiente pra me ajudar a decorar o que tava aqui. E esse assunto aqui é um assunto que eu achei mais legalzinho, então foi mais fácil de decorar, tinha umas coisas que eu já sabia de outras matérias, então foi de boa. Meio, eu não fiz mapa. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês agora, do meu estudo pra essa prova. Eu não tô fazendo estudar de vlog, porque essa semana eu não tenho prova, então eu provavelmente não vou estudar muito e tal. E eu combinei com vocês que é ter vlog, então eu tenho que gravar vlog, né? Então é isso aí. Vamos ver. Ah, eu quero mostrar pra vocês os slides que eu fiz, porque hoje tem reunião da Liga, que eu coordeno, que é a Liga, que eu sou uma das coordenadoras, né? Eu e a Vitória. Que é a Liga Acadêmica de Pele e Natologia. E hoje vai ser eu que vou dar uma pseudo-aulinha, assim, uma aulinha, sobre como fazer um relato de caso, porque eu e a minha dupla, que é a Carol, a gente fez o nosso, e nós somos as primeiras a terminar e tal, então os coordenadores pediram pra gente dar uma ajuda pra galera, dando essa aulinha de como a gente fez o nosso relato de caso e tudo mais. Ó, tô dando um pouquinho de reflexo, mas eu acho que vai dar pra ver. Olha que amor que ficou, gente. Eu adoro usar esses temazinhos fofos e usar smart arts, que são essas coisinhas que ficam coloridas, assim, ó. Tipo, fica bem mais divertido, sabe? Sei lá, eu gosto muito mais. Ó, fica bem legal. Isso. Queria mostrar pra vocês por enquanto, agora eu tô indo pra aula. A minha aula de depois vai começar a ser, tipo, uma orientação do TCC, que eu, na verdade, não sei bem ainda como vai funcionar, ninguém sabe. Mas, então, como não é o meu grupo que foi pra essa aula, eu só vou ter a primeira. Daí, na outra aula, eu vou buscar a minha mãe e a gente vai na academia juntas. E daí, à noite, tem a reunião. E daí, a gente vai se falando aqui, eu vou falando com vocês aqui, ó. Não, tchau, mãe. Oi, gente, já tô aqui na facul pra reunião, já fui na academia com a minha mãe, já fiz, dei as voltas comigo. E agora eu tô aqui pra reunião, tô esperando as meninas. E a minha aulinha aqui, tá ali, tá ali. E é isso. E vamos lá, né? Só segunda-feira e eu já falei um monte de coisa aqui. Quarta-feira, acabei de chegar aqui na facul. Estou com a Guta. Oi. Oi, Gutinha. De manhã, eu não fiz nada. Na verdade, eu só fiz a unha e cortei o cabelo. Então, não teve nada acadêmico. E também não ia mostrar nada pra vocês, porque, né? Não tinha de interessante nisso, nada. então agora estamos indo pra aula de patologia e depois radiologia e depois academia e eu deixei a agotinha em casa e pegar minha mãe bom dia gente então agora que estou com a agotinha de novo estamos indo pra aula na quarta-feira a julia você não viu a terça-feira não filmou a terça-feira porque você não filmou a terça-feira porque não fiz nada essa é verdade não fiz nada pra não dizer que não fizeram foi na academia e depois eu imprimi resumo pra não dizer que eu não fiz nada mas com isso não eu não fiz nada gente sério tipo estava morta ontem é só não consigo acreditar que só terça-feira e eu já estava acabada tipo acabou as energias entende feriado eu acho que é pode ser eu estou com muita expectativa para esse feriado hoje é sexta na verdade é verdade graças a deus eu não tinha tocado disse maria augusta nossa nossa fiquei mais feliz agora estamos indo para a unidade bom retiro a gente tem aula prática de patologia lá os microscópios e essas coisinhas assim não sei se vou mostrar alguma coisa porque não posso lá dentro né mas se eu consegui eu filmo alguma lâmina alguma coisa assim pra vocês e deixa eu pensar é isso vamos acompanhar nesta quarta-feira de muito estudo e muita preguiça a gente tendo para a unidade centro rapidão que ela começa daqui 15 minutos lá na outra unidade então a gente está indo com a glútea e com a vida gente então agora estou indo para a aula da tarde que é a aula de propedeutica que é uma aula no hospital onde a gente vai atender o paciente depois a gente critica o professor e tal é a primeira aula que eu vou com essa professora de hoje então depois eu conto pra vocês como é que foi e vai ser no mesmo hospital que o meu irmão é residente então provavelmente eu vou encontrar com ele lá então eu estou muito ansiosa mano que aula cara que aula sério foi muito bom foi muito legal tipo esclareceu assim ó um monte de coisa na minha mente foi tipo sério foi muito boa a professora muito boa a gente estudou ela com ela mas assim tipo mais perto com menos pessoas foi muito 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 bom eu encontrei meu irmão mostrar a foto pra vocês e vou mostrar a anotação que eu fiz da aula porque ficou muito legal a minha anotação ficou fofa é vou mostrar foi muito bom que a gente fez a gente foi todo mundo junto conversou com o paciente é fez exame física ela ajudou é ensinou e depois a gente discutiu todos os achados para encaixar num numa das nossas hipóteses diagnósticas então a gente ela ajudou a gente a explicar o que cada achado tinha na correlação com a hipótese diagnóstica então foi bem legal aqui tá eu com meu irmão ó quem que bonitinhos de jalequinho meu irmão já é médico e faz a residência nesse hospital que eu fui hoje é a primeira vez que encontrei com ele assim alguma coisa relacionada a nossa profissão então foi bem tipo emocionante sim foi legal e a minha anotação de aula está aqui eu dobrei ela ficou ruim agora mas ela vou mostrar aqui ó aqui o caso tal gente que péssimo que tá eu não consigo segurar aí consegui então ficou assim bem bonitinho quarta né amanhã hoje eu tenho só mais circo e amanhã é feriado e sexta também é triumala mas eu não vou porque eu vou pro Beto Carreiro e sábado é aniversário então assim é feriado agora mas eu vou continuar fazendo vlog até domingo então eu vou levar vocês comigo no feriado também nossa tô muito animadinha ai que bom ai tão bom o feriadinho né gente a gente ama facul mas a gente cansa gente eu tô aqui editando umas fotos é de um que as vezes eu faço foto pra loja essas coisas e eu mesma edito tiro as fotos e edito tudo quer dizer a minha mãe ou a Carol ou a minha amiga tira ou a minha cunhada ou o meu irmão ou quem tiver disponível no dia e depois eu edito tudo e eu quero mostrar pra vocês ó tá vendo que tem esse interfone aqui ó eu apaguei ele ó bem mais bonito né olha como fica bonito aí eu vou finalizar a edição dessa foto eu só queria mostrar isso pra vocês porque eu acho muito legal apagar as coisas porque você apaga muito de boa não tenho maturidade com esse cachorro são 10 da noite e eu tô tipo falecida na cama desde que eu voltei do circo fiz nada pra não dizer que eu não fiz nada eu tava assistindo uns videozinhos sobre o negócio do furacão que já passou pelo caribe né o furacão Irma e eu tô bem preocupada porque a minha amiga tá em Orlando então tipo pode ser que o furacão atinja Orlando bem no dia que ela ia voltar pro Brasil então eu tô bem preocupadinha com ela mas espero que dê tudo certo né a gente fica orando e esperando pelo melhor sempre gente quero aproveitar e mostrar dois canais pra vocês que é o canal da Rai gente ela é estudante de medicina também ela tem uns vídeos bem parecidos assim tipo o estilo do meu canal então vão lá no canal dela se inscrevam que é super legal tô indicando pra vocês bem que é um canal que eu assisto e mais um que eu quero mostrar é o da Harumi que ela também é estudante de medicina os vídeos dela também tem o mesmo estilo dos meus vídeos então pra quem gosta dos meus vídeos com certeza vai gostar dos vídeos dela e eu digo isso porque eu assisto então eu sei que é muito legal então o da Harumi e o da Rai tá gente só indicando porque sei lá né tipo gente não tem concorrência no YouTube todo mundo tem que se amar e se amar então é isso queria mostrar esses canaisinhos pra vocês o da Harumi e o da Rai bom gente quinta-feira a gente tá toda arrumadinha são 9h20 da manhã hoje é 17 de setembro o que significa muitas coisas primeiro isso aqui significa que é aniversário do meu irmão então hoje é aniversário do do meu irmão mais velho que na verdade só tem um mas tudo bem e hoje tá chegando a minha família que mora no Nordeste aqui tipo é todo mundo daqui menos o meu tio que casou com a minha tia que ele é de lá então a minha tia foi morar lá então estão vindo todos os meus primos e isso é a parte da família que a gente é mais chegado assim que é a irmã da minha mãe então eles estão chegando eles já chegaram na verdade eles estão na garagem e eu tô aqui falando com vocês e eu tô muito ansiosa para ver minha prima que ela é meu baby só que ela é um baby que tá maior do que eu já então eu tô muito ansiosa ai meu Deus então vai ser um dia um prelo bem legal com a família e tudo mais e eu vou vlogar tudo eu tava gravando agora e parei porque daqui uns 45 minutos meu irmão chega e a gente quer arrumar a mesa pra ele deixar aquelas mesas bonitas e tal então eu vou ajudar a minha mãe e a galera minha família foi toda dormir que eles passaram a noite no avião e eu e minha mãe vamos ajeitar isso enquanto ele não chega bola, tá aqui te pedi já estamos aqui arrumando a mesa e olha que bonitinho que a gente tá fazendo os guardanapos daí aqui dentro dá pra botar os talheres eu e a minha prima estamos dobrando a gente tava dobrando esses que a gente ia fazer uma mesa azul ó aí já tinha vários dobrados ali mas a gente acabou mudando pra fazer a mesa preta pra usar os copinhos da formatura do meu irmão que tá escrito doutor Francisco que é bem legal enfim vamos fazer agora a mesa preta com cores claras pra dar uma suavizada enfim esse é o guardanapo e estamos dobrando uma luz na casa nossa, não estava esperando por essa tá, nós estamos indo agora assistir o circo imperial da China que é eu, minha prima minha cunhada, meu irmão e a família inteira tá indo e eu não vou poder filmar obviamente mas depois eu conto como foi e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então a gente desceu do carro Os homens ficaram nos carros E a gente vai comprando os ingressos Enquanto isso A CIDADE NO BRASIL Então gente, esse foi o vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado De passar esse feriado comigo Então se você gostou Tô acabada, tô muito cansada Dá pra ver, né? Mas tudo bem Se você gostou do vídeo Não esquece de se inscrever no canal De curtir o vídeo De me deixar um comentário Que são as maneiras de eu saber Que vocês estão gostando do conteúdo E que vocês querem mais desse tipo de vídeo Tá bom? Então beijo E até o próximo E não esquece de me seguir nas redes sociais